A polícia investiga um furto à residência que aconteceu na rua Presidente Prudente, no bairro Jardim Paulista. A informação que nós temos, a polícia militar foi informada, a central de operações, através do 190, de um furto à residência, e que a vítima estaria solicitando a presença da guarnição. De imediato, uma guarnição foi encaminhada para o local. Quando os policiais chegaram na residência, a vítima relatou aos policiais que a sua casa foi invadida por elementos. Ele relatou que saiu para fazer uma viagem e estava há cerca de 15 dias ausente de sua casa. Quando retornou, constatou que a porta estava arrombada. E constatou também que, além dos utensílios domésticos, vários objetos foram furtados. E ele afirmou não ter a mínima suspeita de quem seja. A ocorrência policial foi registrada, os vizinhos também da localidade, ninguém viu nada, nenhuma informação. Fica um pouco difícil para a polícia, mas a polícia está trabalhando. Então, quero informar que um senhor se ausentou de sua casa por cerca de 15 dias. Ao retornar, encontrou a porta arrombada e constatou que elementos invadiram a sua casa e realizaram um furto. Quero informar que o fato aconteceu aqui em Ariquemes, no Jardim Paulista. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL